Ele é cruzado também, ele é grega Quem é que ajuda na palma da mão aí, vamos ver É festa gaúcha, tem que ter tchau, amém, é gênero Trago a vivência campeira de um tempo que se desnaga E um sotaque de fronteira, a pronúncia da palavra A bala bem espanhada, o milagre a ser sobeiro E a procedência de grana, a terra a qual pertenceram Esse dialeto mesclado, criou-lo por natureza Porta-vos dos descampados, onde um bruto tem beleza Sou parte desse universo, com o único e natural Que se espanha no verso, cada vez mais regional Quem é da campanha canta, o que este campo produz Seja em rodeio ou bailanta, aonde o destino conduz Pois na alma e na garganta, transporta cantos de luz Quem é da campanha canta, o que este campo produz Quem é da campanha canta, o que este campo produz Seja em rodeio ou bailanta, aonde o destino conduz Pois na alma e na garganta, transporta cantos de luz Quem é da campanha canta, o que este campo produz O que é mais importante, meu cantante o carrega É essa que não se entrega, em luz ao pago pra diante Há um sentimento de pátria, de essência pura levanta Em cada verso retrata, o que é retrata da estampa Sou contador de uma história escrita, assim como eu falo Forjada em tempos de glória, que se sustenta acabado Tanto na origem sagrada, com seus modos e matizes Se eu não cantar minhas raízes, é melhor nem cantar nada Quem é da campanha canta, o que este campo produz Seja em rodeio ou bailanta, aonde o destino conduz Pois na alma e na garganta, transporta cantos de luz Quem é da campanha canta, o que este campo produz Quem é da campanha canta, o que este campo produz Seja em rodeio ou bailanta, aonde o destino conduz Pois na alma e na garganta, transporta cantos de luz Quem é da campanha canta, o que este campo produz Quem é da campanha canta, o que este campo produz Quem é da campanha canta, o que este campo produz Quem é da campanha canta, o que este campo produz Quem é da campanha canta, o que este campo produz Quem é da campanha canta, o que este campo produz Quem é da campanha canta, o que este campo produz Quem é da campanha canta, o que este campo produz Quem é da campanha canta, o que este campo produz Quem é da campanha canta, o que este campo produz Florei o bico da gansa A melhor das minhas alunas Por favor, não levem a mal Este meu jeito fronteiro Filho de pai brasileiro Filho de padre conectar Não, é com pretensão Mas não sou de minha cidade Meus é todo no ciriájar O gosto pela guitarra Quando a saudade me acaba No borboneto entorado É o seu povo empolgulhado Num bagual mandando garra Sou assim apaixonado Dão valor e guitareiro Diariamente meu campeiro Nas folgas campeio festa Tapeio o chapéu da testa Pra ver melhor as imagens A gente só vibra e coragem Sou assim apaixonado Dão valor e guitareiro Diariamente meu campeiro Nas folgas campeio festa Tapeio o chapéu da testa Pra ver melhor as imagens A gente só vibra e coragem E não se cumpre e nem se empresta E não se cumpre e nem se empresta O cabelo de uma solíche Sou mais ligeiro que um gato Tô aporreado um carrapato Larguendo só do garrote E macho pra me dar bote Não se perca por a moito Junte mais um sete ou oito E me atropelha em pelote Eu dou uma milonga, grionda No mar de amarga, gaúcha Pego-lhe um grito Ele acomoda o limbalo Mateio ao canto do galo Gosto do assunto Se me aperta, não disparo Quanto mais do quê? Quanto? Asa! Sou asinha, pai, senado Tomador e guitareiro Diariamente meu campeiro Nas folgas, campeio, festa Tapeio o chapéu da testa Pra ver melhor as imagens A gente só vibra e mora Então se cumpre e nem se empresta Sou asinha, pai, senado Tomador e guitareiro Diariamente meu campeiro Nas folgas, campeio, festa Tapeio o chapéu da testa Pra ver melhor as imagens A gente só vibra e coragem E o quê? Não! Uhul! Papá, papá, cruzão da beira! Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima! Essa é pra recortar um pouquinho A começo! Lá em cima, já! Lá em cima, no poque, vinham da beira! Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, ali em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima Vem se estourando no freio Sem forno de uma peitura Fazer que se deu O grito não vai ser como Eu me acabe a frente a meia Brasileiro das quatro patas E se a colheira convocou E no mouro o mar gregado O juro de comer faz constar E o rosto cucarela fina Separa cheio de ação E o mouro não coxa o pinto Quando lhe cuspura o louro Quem sabe todo meu ser Grito a grito, peito a Bonito, bonito Esse matreiro tem gosto E a cavalo não é fogo Embora o tempo desabe E o mais patreiro já sabe Que me gusta paletar Paletar de guitarra Paletar de vida bruta Paz e tá nas escravo Quanto se amaznavam travas Eita, Jesus atropou Aí não travi com o demônio Tira a bomba e do refúgio E molha a mão, sabor A direção do ciro Grito a grito, peito a preto Reponteiro até o rodeio Esquiva o treino, tem moço Que me gusta paletar E a cavalo não é fogo Embora o tempo desabe E o mais patreiro já sabe Que me gusta paletar Grito a grito, peito a peito Reponteiro até o rodeio Esse patreiro tem moço Que repulga o traficada E a cavalo não é fogo Embora o tempo desabe E o mais patreiro já sabe Sabe o que? Que me gusta paletar Que me gusta paletar Que momento especial Retornar a esse palco Retornar ao palco da Cuxilha Que hoje, sem dúvida nenhuma É um dos mais importantes Festivais do nosso estado E com a proporção que ele tem Principalmente Com o acolhimento da comunidade Ele é, sem dúvida nenhuma O mais relevante O mais significativo Patrimônio cultural De Cruz Alta E do estado do Rio Grande do Sul Parabéns a toda a comunidade Porque Cada lugar que tu veja Que tu estejas Que tu sente a energia O povo está vivendo a Cuxilha Isto é muito importante E a gente estava com uma saudade Rapaz, dessa cidade Mas primeiro vamos dar o boa noite Boa noite Não, não, não Está muito fraco Muito fraco Fraquíssimo Tem que ser mais forte Boa noite Boa noite, Galchão Boa noite Terra das mulheres mais lindas do mundo Rapaz Também das mais convencidas Também É coisa séria Chama a boa noite delas aí Vamos ver a boa noite Só na mulherada Só nas moças Boa noite E uma boa noite pros machos Boa noite Boa noite E uma boa noite pros loucos De Cruz Alta Vamos ver Tem louco aí ou não tem? Mãozinha lá em cima Quem é louco aí Vamos ver Tem louco aí ou não tem? É Louco pela Cuxilha Vamos ver todo mundo É a Cuxilha É a Cuxilha Por Deus Paisano Não ataca Ninguém ataca a saudade Que nós estávamos de vocês A saudade dessa terra E a saudade é pior que prego Na boca Fazia as que esta saudade Me cutuca e me incomoda Pior que prego na boca Quando empeça a castigar Que troço mais sem sentido É um amor mais resolvido Só o meu chato envelhecido Ficou pra me consolar Já mandei muito recado E até visto pela trágua E humilhente emocionado Na combi que faz a linha E a mentira não responde Nem pra me mandar Bem longe parece Até que se esconde Boa! Mauro imenso Que é? Como é que é? Ai, 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 ai Ai, que salsa Mais forte, mais forte, mais forte Ai, prego na boca Onde é que já se viu O caura sentou Se entrega pra um sentimento Chorando por que não A outra Ai, 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 ai Saudade É Prego na boca É que um romance Aporreado Aniquila e prejudica E adeia mais ninguém Explicando Se adeia o pobre pião Que sofre de alma Estropeada Por uma China malvada E se foi sem dizer nada Levanta o meu coração Pelo menos dá um sinal Em que será de fumaça Que aquilo não tem mais graça E que eu não tô arrependida Me vou padecer Mas me revolta o meu escraço E o coração que roubasse Que eu como Esprevida Ai, 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 ai Saudade Ai, prego na bota Onde é que já se viu O caura sentou O caura sentou Se entrega pra um sentimento Chorando por que não Volta Ai, 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 ai Saudade É o quê? É Prego na bota Uma chapa e adinhar Na coxilha Pra ficar bonito O gaiteiro vai Vem do Eu gosto de ver o pessoal ali Das libras Ali, ó Aquele pessoal que eu Ó lá Tinha no meio Dessas músicas Eles devem fazer uns Deus que me perdoe, né Se embolam tudo Tem umas certas palavrinhas Que eu vejo Que eles chegam Chegam a fazer aqui Com os dedinhos, né Apavorado Não é fácil, né Não é fácil E a gente canta rápido Nem mais Aquela guria Chega a botar um sebo Vamos lá E dá um chugado Na testa Na hora da gaita Ela aqui, ó Mas é lindo, né Parabéns pra esses profissionais Que estão trabalhando aí Com toda a estrutura Desse baita evento É verdade Toda a estrutura Desde o pipoqueiro Até As pessoas que Que fazem Toda a técnica São importantes Uma cadeia produtiva Gigantesca Movimenta a cidade inteira Meu irmão velho Isso aí, mano O nosso regionalismo Preservando o nosso regionalismo Preservando A nossa cultura Preservando A nossa arte Os nossos festivais Porque antes De sermos Do mundo Temos que ser regional Rejornal na Cronja Arte e cultura A canteira, um reiníduo, um helasteiro, um renovão, um devogado O universo rural num sentimento profundo Que antes, antes de sermos o mundo, temos que ser regional Eu canto criou o recopasto nativo Que o atopo fosse se estendida a pampar Juntou rebeldias pelas recolutas Na raça mais bruta herdou essa estampa É grito tropeiro, é bugido de trapa E a cinza lorada pedindo morada Cinza é o negrão, se chamando a tropilha Traem com a roupilha, não sendo alvorada Curtindo a minoria, fora é banheira A berro de touro e que lhe instruam É potro montei este canto pra ir no campeio Você é verdadeiro, é sinelo prazo Curtindo a minoria, fora é banheira A berro de touro e relincho de potro Montei este canto pra ir no campeio Por ser verdadeiro, é sinelo pra outros Segredor então, regional Pela tradição que traduz o seu jeito Tendo o sentimento de pátria no sangue De amor ao Rio Grande, batendo no peito Segredor então, regional Pela tradição que traduz o seu jeito Tendo o sentimento de pátria no sangue De amor ao Rio Grande, batendo no peito Regional por devoção, regional de nascimento Regional no pensamento, na conduta e na emoção Lá no Morro do Vincão, trancamos terra mais cega Que um regional não se entrega Tendo ou não tendo razão Mistura, violência, resbundo, direta Conceito de novo, tem pra luna guerra Que fez seu destino arrastando choronas Galando idioma no longo da terra Arrega nas cinzas de cada memória Arma e história do barro ancestral Forjadas do lenço, partilho e bandeira Abração de fronteira, padrão regional Curtiram a mim no almeio, a pola é banheira Bebo de touro e que lixo de pátria Vou ver este canto pra ir no campeiro Por ser verdadeiro, é sinueno pra os outros Curtiram a mim também na pola é bandeira Bebo de touro e que lixo de pátria Vou ver este canto pra ir no campeiro Por ser verdadeiro, é sinueno pra os outros Seguidor então, é jornal Pela tradição que traduz o seu jeito Tendo o sentimento de pátria no sangue E a moral rio grande batendo no peito Seguidor então, é jornal Pela tradição que traduz o seu jeito Tendo o sentimento de pátria no sangue E a moral rio grande batendo no peito Eu canto griolo e colpa suratinho Eu canto griolo e colpa suratinho Hoje de manhã nós viemos gravar o Bom Dia Rio Grande E aí a secretária estava aqui Secretária, tu mesmo Não adianta te esconder Ela disse que ela tinha um caderninho Quando era novinha De tantos que queriam dançar com ela Caderno de duzentas folhas ainda, prefeito Dizem que passavam assim Mandavam um xiste pra ela Diziam assim, ó Na próxima Depois vinham cobrar a conta dela, né Com juros, né Eu sei, tem um senhor que falou ali fora Que tu deu vinte mil carão nele Tudo bem que ele era meio baixinho assim, né Mas Agora eu quero ver se tu dança mesmo Agora nós vamos fazer um concurso de dança aí O casal que melhor dançava Vai ganhar uma camiseta O que é que tu achou? Uma camiseta com esse frio Uma vai, né Agora que esfriou, né Camiseta personalizada Pode botar qualquer coisa dela O que é que quer com camiseta com esse frio? Mas, bueno, tá valendo Mas tem que dançar aqui na frente Bueno, vamos ver então As prendas tão ali, já chegaram cedo E é dois pra lá, dois pra cá E uma voltinha, se quiser Se não quiser, segue reto no mais E assim, ó Trago este shot Que é pra entregar De regalo pra quem gosta De cavalo, de ginete Ah, nem vai lá Bele shot Jota e crinudo Da fama velha grongueira Coceado Da botoneira Do surumbre de galpão Desenvolvido antigo Aquerenciado na fronteira Curtido nas bebedeiras Oitava no local Shopping sem sono Busquilhoso e retomado Que por cima Tava aguardando O negocio Ajeita com calma E noite adentro O furio E tapa de grito Porque além de ser bonito Te juro Faz bem Pra lá Trago este shot Que é pra entregar De regalo Pra quem gosta De cavalo De ginete Ah, nem vai lá E nós Nós De mamãs Previdos Esses devem Escondidos Na perumbra Do salão Trago este shot Que é pra entregar De regalo Pra quem gosta De cavalo De ginete Ah, nem vai lá E nós Que gostamos De um romance Proibido Esses devem Escondidos Na perumbra Do salão E vai ser Portanto Com o banheiro E os guitareiros Só de ter ruído É ser bonito Esquisito De manter a tradição De vez em quando Se arrasta Pra ter lugar Depois se agarra E resparra E arrega Do terra do chão Só de no espaço Gentil Ele cambeira Cria Pelas pradeiras Que se garante De embalo Se der em canchar Rosina é evolução Pois aí Que tranca o ladrão Depois que se bota O diálogo Trago este shot Que é pra entregar De regalo Pra quem gosta De cavalo De gine Já vai bailar E por si gosta De um romance Proibido Esses devem Escondidos Na perumbra Do salão Trago este shot Que é pra entregar De regalo Pra quem gosta De cavalo De gine Já vai bailar E por si gosta De um romance Proibido Esses devem Já escondidos Na perumbra Do salão Trago este shot Que é pra entregar De regalo Pra quem gosta De cavalo De gine Já vai bailar E por si gosta De um romance Proibido Esses devem Já escondidos Na perumbra Do salão E o ano finalizando Vai ter o ver Feito! Aqui é coisa ali Ganharam por VO Como a gente se diverte Como a gente se diverte Como nós cantamos O que é nosso Somos um povo feliz Com muito orgulho De onde viemos O que somos E com certeza Sabemos pra onde nós vamos Preservando O que é nosso Preservando a nossa identidade E justamente Preservando o amor O carinho O afeto Que temos Pelos As nossas Os nossos ancestrais E que a gente tem Cantando As mulheres Isto é muito importante Tinha o casal Que dançou Vai ganhar também Um vinho Da coxilha Rapaz Da vinícola Bagulhinho Olha aí Vai ter romance Hoje Que loucura No ranchito Já me espera A companheira Com o amargo Bem cebado Só pra mim E na estrada Quando ela Vê a poeira Fica feliz Porque meu dia Chega ao fim E recebe Com um sorriso Cristalino E já indaga Como está O meu cansaço Então eu digo Que me sinto Um menino Quando estou Aconchego Dos seus braços Então eu digo Que me sinto Menino Quando estou Aconchego Dos seus braços E me veja Pelo canto Do meu dia E me dizem Um segundo O que fez A saudade É tanta Que parecia Que ela não Bebia Mais Deu Vez A noite Quente Vem chegando Sorrateira E o seu olhar Já disse Os meus sentidos Ela insinua Que existe Uma mulher Toda minha Dentro do vestido Ela insinua Que existe Uma mulher Toda minha Dentro do vestido Prometo tanta coisa Pra minha linda Até arco-linda E me veja Uma mulher Toda minha Toda minha Toda minha Dentro do vestido Dentro do vestido Nós temos que exaltar Uma barbaridade As mulheres Principalmente nós lá no júri Tem duas lá com uma força Bárbara que eu vou dizer Eu queria saber Eu queria saber Eu queria saber Essa tal família Que todas as Coordenadorias Direção disso Daquilo Segurança Essa família É tradicional Aí Barbaridade Botaram até uma no júri Não estou brincando Mas é muito Bom que a gente Cante desta forma Como eu ia falando E vamos O que que houve aí Nós cantamos com muitos Ídolos Amigos Referências A nossa canção E vale frisar A coxilha nos festivais Que permaneceu Esse esteio E quantos passaram Por este palco Pessoas que abriram Picada Para todos nós E que a gente deve Respeitar Aplaudir E agradecer Por tudo que nos deixaram Muitos nos deixaram Há pouco tempo Como Luiz Carlos Borges Te amo de Lima Freitas Que são importantíssimos Para o nosso cancioneiro E nós sempre procuramos Gravar com essas pessoas Para que tenhamos A oportunidade De eternamente Estar juntos Com a sua obra E gravamos Com Jorge Guedes E a sua família A história de um homem Gaúcho Uma barbaridade Daquele pertinho Lá de Santo Antônio Nas missões Indio velho Do lombo do cavalo Domador O Nego Betão Gaiteiro La raio Nevo Betão Estou apenas de couro Pro mais gajo Que um tiarajo Do plateado Parqueador Oi, lá nasceu Que o que a glória Daqueles, meu irmão Que saem Do lombo do cavalo Do lombo do cavalo O bicho Corpo O veador Gaúcho Da velha Templa Que o tempo Não o engoliu O mambo Grande pariu Bem na costa Deu Lidando Com o caboteiro Lá vem o Nego Betão Que xina e bala Não copa Mas saura Que o rei do trono Já põe Da piada Na copa Abrindo o peito Estrada Fora Inaculada Da prova Lá vem o Nego Betão Que xina e bala Não copa Mas saura Que o rei do trono Já põe Da piada Na copa Abrindo o peito Estrada Dora Inaculada Da prova Proverda Chucro Dos galpões Que sempre Tem argumento Prozeia Que o próprio vento Passa por louco Talvez O que ele tem E que é Perder Lugar Foi dele Amigaço Se um dia De sobrou De sobrou De sobrou No lugar que esse índio laça Fica um buraco no chão Nos piados de paletão Cerrando só nos dois cascos Nasceu pegado no vasco Enquanto o pau lá sai berrando O banco velho vai cruzando Arrancando terra com pasto O banco velho vai cruzando Arrancando terra com pasto Lavei o nego betão Que xina e bala não popa Prestaura que o reino trono A toda via dunha copa Abrei o peito estrada fora E na cura trada ropa Lavei o nego betão Que xina e bala não popa Prestaura que o reino trono A toda via dunha copa Abrei o peito estrada fora Vem na cura trada ropa 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 Que dulce canto tienes tus recuerdos mercedita Aromada florecita Amor río de una vez La conocí en el campo allá Lo que se ve lo que sobrir Porque leñí mi corazón Abrei o peito estrada 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 E coago de mi campo Recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo Transcurrida esmercedida La leyenda que oí palmi Tendimos calificar que el sol Y así pensé Nuestro querer Por ilusión Por mucha fe Pero no sé Por qué la flor se marchitó Y volviéndote Y amándola Por loco amor Así llegué La comprende Lo que es querer Lo que es sufrir por ti Mi corazón Lo que es sufrir por ti 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 Rafael Tatu Alves, uma salva de palmas aí, gaúcha! Tá longe o campo e frena o dia abrindo o peito Se até espora pra um torrão de fundamento Passando um tento embaixo do traco da bota Lá onde o touro mais veiaco tem costeio E um par de arreio é ferramenta de valor A vaca chucra esconde a cria na macega E a cavalhada não nega Que por lá... Ai, domador, como é que é? A vaca chucra Que bonita Lá onde as penas se transformam em melodias Na cambeira a sinfonia decos correm nas arenas Almas antigas rodam galpões nas estâncias Pois são grandes as distâncias e as saudades tão pequenas E o grito de venha Lá onde ainda ecoa forte Chamando a tropa do reponte e das auroras A vágua alada segue atrás da égua madrinha Na velha estrada aralinha Serpenteando o tempo afora A vágua alada segue atrás da égua madrinha Na velha estrada aralinha Serpenteando o tempo afora Lá na fronteira os caras por contingência Contrabanda e alguém se ora pra um lado Dora pra outro Cê ganha a vida Que as fibras são nos varzelos Cê é frendiceiro Aí se dá lida pro corpo Lá na fronteira No trilhão das enverradas Cê termina a camperiada Quando o sol apaga as prazas Então cê volta Trotezito assorriando Pra machar junto da China No jardim de fronte as casas Então cê volta Trotezito assorriando Pra machar junto da China No jardim de fronte as casas Música 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 Lado onde as penas se transformam Em melodias na cambeira E a sinfonia decostou reinas-arenas Umas antigas no lugar, pois as distâncias Pois são grandes as distâncias E as saudades tão pequenas Lado onde a índia voa forte um reina Chamando a tropa do reponte das auroras A mágoa alada segue atrás da égua madrinha Na velha estrada da linha Serpente do tempo afora A mágoa alada segue atrás da égua madrinha Na velha estrada da linha Serpente do tempo afora Lá na fronteira os carros por contingência Contrabanda e a querencia Olha pra um lado, olha pra outro Cê ganha a vida, casco e braço dos parceiros Cê aprendeceram a incidade e dá pra um povo Lá na fronteira viram das invernadas Cê derrida campeleada Quando o sol apaga as praças Então cê volta pra pesito assobiando Pra marcar junto da China No jardim de prontas casas Então cê volta pra pesito assobiando Pra marcar junto da China No jardim de prontas casas Então cê volta pra pesito assobiando Pra marcar junto da China No jardim de prontas casas Tchê Agora nós vamos fazer um tiroteio aí Mas antes eu vou te contar o tiroteio que eu levei na triagem Qual é? A triagem tava linda, maravilhosa, marcada né Um dia antes eu vim pra assistir o jogo do Inter e do América Tem o consulado do Inter aqui Que é um dos maiores do estado É mesmo? Além da coxilha tem um dos maiores consulados do Inter nacional Que é aqui de Cruz Alto Não, mas eu não disse que a maior torcida é de Cruz Alto Eu disse que o consulado é o maior Pode ser que a torcida do Grêmio seja a maior da Cruz Alto Eu só sei uma coisa Que esse pessoal que tava lá tava mal intencionado Eles fizeram um churrasco Vamos lá Eu fui lá bem fácil Cheguei lá tinha um tio que tava assando a carne Tu é o culpado Noronha, tu é o culpado Presidente do consulado é o maior mafioso que eu vi na minha vida E esse tio me vem com uma garrafinha de que suco de cana E eu empolgado Vou dizer uma coisa pra vocês Quando deu 3 a 0 Acabou o mundo pra mim Isso que ele não bebe né Isso Dormir classificado Não bebe se botar tapa-olha, ele não pode ver Se ele ver Até ali eu me lembro de tudo No outro dia Que lástima Nunca mais eu quero ver aquela cachaça na minha frente Não deu Não deu No outro dia eu vou te dizer uma coisa né É Mas o brabo foi que na minha chegada no hotel Tava a secretária, mais umas pessoas e me viram Triste Triste era meu estado né Conclusão, conclusão Time de bêbara não tem dono Sai fora rapaz O que é isso rapaz Ué rapaz Dormiu ganhando e acordou perdendo Não sei o que que houve contigo Corpe em mais uma estocada Dei mais dois tiros Ó, já sabe como é que é então Muito frago, muito frago Os dois tiros mais fortes vão ganhar um litro de cachaça daquele rapaz Agora que eu quero ouvir Amanhã que eu quero ouvir Corpe em mais uma estocada Dei mais dois tiros Ah, só pra falar em canha, sei lá o moroto A líder de dançar quer canha ainda Eu ouvi dizer que quem manda aqui são as mulheres, é verdade? Sim, a prefeita que o diga né É mesmo? A prefeita que o diga que quem manda aqui são as mulheres né Vamos ver então Corpe em mais uma estocada Dei mais dois tiros É, mas tem mulher de bigode aí E tem uma que engoliu uma sirene também Tem mulher de bigode aí, vamos ver Cheio de sapo o arelho é coisa hein César turno Vamos ver no balanço do Tchama Meneira Escordeona Gaiteiro B É, mas tem mulher de bigode aí, vamos ver no balanço do Tchama Meneira E tem mulher de bigode aí, vamos ver no balanço do Tchama Meneira E veio pra me matar Eu puxei do meu revólver Perdei o gatilho Perdei o gatilho É, mas tem mulher de bigode aí, vamos ver no balanço do Tchama Meneira E tem mulher de bigode aí, vamos ver no balanço do Tchama Meneira E tem mulher de bigode aí, vamos ver no balanço do Tchama Meneira Things & zumain a 70 A quem se criou matando, vem vão me quero aguardar Pra mim é uma diversão cês chegam pra me matar Nisso chegou dois milico com mais um pra reforçar E eu ia naquela dança Desenegar e senegar Corpo e mais um pra estourar E mais dois tiros Não estava na peleia, só tirava pra errar Ele que estava com paz Toda lei é compreensível Foi fácil de me explicar Não matei ele por gosto E não deixei me matar Enfiei o trinta no coudre E cheia de mexa irá Eu admiro a coragem De mão na daga pro viá Corpo e mais um pra estourar E mais dois tiros Não estava na peleia, só tirava pra errar Eu sorriu no meu rio grande Meu ofício é trabalhar Pois quando um não quer briga Não tem como dois brigar Não estava na peleia, só tirava pra errar Não estava na peleia, só tirava pra errar Feito, 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 feito Mas agora, falando sério Eu sempre falo sério Eu sempre falo muito sério A gente tem que parabenizar a toda a comissão organizadora Desse baita festival O carinho, o amor, o afinco Parabenizando com certeza A prefeita Paula Uma salva de palmas Por investir na nossa cultura Priorizar a cultura Que o povo que não tem a cultura Não tem seu alicerce Não tem suas raízes E jamais conseguirá gerar sombra Sombra e bons frutos A nossa secretária, a Xana Essa pessoa também Uma outra salva de palmas Guerreira Dançadeira Uma barbaridade Os apresentadores O Alisson Baita companheiro O Zeca O Zeca não dá nem pra meter O Zeca abre Para a primeira noite Tchê, uma oitava abaixo do Também Annelise Rico Todo esse pessoal aí Que está fazendo esse baita festival Isso é muito importante Né? E vamos cantar uma música Que tudo que é Já cantamos em tudo que é ocasião Já cantamos Já lembro Nós já cantamos em casamento Já cantamos em aniversário Batizado Batizado Separação parece que virou moda agora Temos cantado mais Mais frequentemente Separação Temos cantado com uma frequência Um pouco mais ativa E cantamos até em velório Já também Isso é verídico É lá de Santana do Livramento O defunto e a viúva Vocês gostam da judiaria? Velório do Jucatorto O Caiteiro é o momento É lá de Santana do Livramento É lá de Santana do Livramento Fui no velório do querido Juca Torteu Era íntimo do morto, pelo múltiplo, mas da viúva Bapapá, copes, sustica e trovão Entrei de chapéu na mão e ponte encharcado na chuva Tomei um trago de canha, meio sem jeito É que tenho este defeito de gostar de coisa triste Resiste ao velório com cachaça Com capa de namorácio, mas veia pra dizer o cisco Parei nas saladas, todas na sarena Corriu, saiu na morena, chorando embaixo de um pé Tinha alguém inteiro, vaqueano, das horas bravas Que floreavam, vapeanada, pedindo as bênçãos pra o céu Não chora, linda, não chora, minha querida Porque a saudade é o mal que o tempo cura Não chora, linda, não chora, minha querida Que nessas voltas da vida a gente acha o que procura Não chora, linda, não chora, minha querida Porque a saudade é o mal que o tempo cura Não chora, linda, não chora, minha querida Que nessas voltas da vida a gente acha o que procura Gosto teu nome, Gaitê Eu tinha um suportado quase inicial e ofereci muito cordial Tapado de sentimento Não te preocupa que os amigos são pra isso Fica aqui meu compromisso E amparar neste momento Pelo inquietud que negasse a mão Vim a inquietude que negasse a mão Fui pra lá e não parei Falando o que era preciso Perei licença, que eu conhecia o pirado Sei que aquele luto doitado Que eu cantasse de improviso Juntei o meu sombreiro ao peito E saquei o verso da guela Sentido eu faço este verso Em respeito ao falecido Desde os tempos de morir Se agora me encontro aqui Pra te dizer por inteiro Pode ir-te embora, parceiro Que a viúva eu cuido pra ti Não chora, linda, não chora, minha querida Porque a saudade é o mal que o tempo dura Não chora, linda, não chora, minha querida Que nessas voltas da vida a gente acha o que procura Não chora, linda, não chora, minha querida Porque a saudade é o mal que o tempo dura Não chora, linda, não chora, minha querida Que nessas voltas da vida a gente acha o que procura Não chora, linda, não chora, minha querida Que nessas voltas da vida a gente acha o que procura E vamos com o nosso santo chão gaitero E vamos com o nosso santo chão gaitero E vamos com o nosso santo chão gaitero E as seis marias que recorro o dia a dia E as seis marias que recorro o dia a dia O que padeciam a mão olhando a alma da gente Essas legenda que meus olhos rastreadores Aquerenciaram na sonheira do garfão De dízer mandando o arboreto por São Pedro Tanto segredo do tio, pobre meu irmão De dízer manda o arboreto por São Pedro Tanto segredo do tio, pobre meu irmão De dízer manda o arboreto por São Pedro Tanto segredo do tio, pobre meu irmão De três ontem, de uma saudade cabordeira E quando o vento que o formato ainda se casca Nega o inscrito e se vai vender as cargas Pra alguma faga de cordeira que se arrasta Nega o inscrito e se vai vender as cargas Pra alguma faga de cordeira que se arrasta Se Deus quiser com a lua clara eu sigo a via de estrela E a que se passa Deus dará Amanhãzinha quando o galo acorda o mundo Naquele fundo de albano eu vou cantar Amanhãzinha quando o galo acorda o mundo Naquele fundo de albano eu vou cantar Amanhãzinha quando o galo acorda o mundo Naquele fundo de albano eu vou cantar O chão é santo e santo é a terra que me abraça Como quem laçou com torrena campo afora Cê vem na cincha para os campos da querência Pela tenência do cantar das minhas esporas Cê vem na cincha para os campos da querência Pela tenência do cantar das minhas esporas Cê vem na cincha para os campos da querência Pela tenência do cantar das minhas esporas De três ou um tom de uma saudade cabordeira Igual um rando que por nada ainda se casca Pega o estribo e dá-se e vai vendendo as garras Pra alguma farra do cordeiro é que se arrasta Pega o estribo e dá-se e vai vendendo as garras Pra alguma farra do cordeiro é que se arrasta Não afluxemo nem nos lançante pois semo louco de dar com pau Cruzemo a nado se o rio não dá val Neste mundo veio flor de cabuloso E o malabruca quando esconde o toso E em rancho de China se campeemo amor Entremos sem sombra e garantimos o pozo guitarrero Não afluxemo nem nos lançante pois semo louco de dar com pau Cruzemo a nado se o rio não dá val Neste mundo veio flor de cabuloso E o malabruca quando esconde o toso Nós escolhemos bem no sangrado E em rancho de China se campeemo amor Entremos sem sombra e garantimos o pozo E em rancho de China se campeemo amor Entremos sem sombra e garantimos o pozo Cê no vedonho do cabulado Cê gostemos mesmo do buchicho grosso Que é pra sair travando o pescoço Outra de largos lá de uma receita Viva em campanha e me levantou do bem Cê no vedonho do cabulado Cê no vedonho do cabulado Cê no vedonho do cabulado Ninguém ataca Ninguém ataca Bruno Aires, Rafael Alves, Marcelo Carinha Filho e Rafa Martins Uma salva de palmas, pessoal Nós temos uma curada fronteira De raça tranquila, mas de pouca cincha E de vereda, quando o louco rixa Saiu de perto, caçucas e assenta Creme de vereda, que seja pertença Fazemos calma pra outra envergada Nossa bebida mais sofisticada É canga gelada, não samba com canta Nossa bebida mais sofisticada É canga gelada, não samba com canta Nós somos do outro lado, nós somos do outro Nós somos parceiro, de quem é parceiro Nós adora brava e no entreveiro Nunca me chamou um amigo, só dito Apesar meio, pode ser Apesar desse jeito, levar a vida Por ser decanto, iria gostar da linda É que o alto e meia nós ganhemos Vocês somos bem louco Nós temos veneno na ponha da faca Quando o sangue ferve, viremos a cabeça Por Deus, mais ano, ninguém ataca É que o servo bem louco Nós temos veneno na ponha da faca Quando o sangue ferve, viremos a cabeça Por Deus, mais ano, ninguém ataca Lá em cima, na palma, na mão Todo mundo, todo mundo tá chegando As músicas classificadas As que tal agora sim Eu quero ver, mas não vem Amanhã vai, tá final, hein Morte da China mais linda E se não souber dançar Depois que meto o cavalo E vamos embora No baile decolatado Acompanheiro De vereda me acomodo Sendo um baile, sinto o cheiro Sacando toda a bandeira Lá no açude do podreiro Em charco de amor gaúcho Mais tampado que um campeiro Porque sei que na minha terra Dá pra confiar nos raiteiros Pra bailar decolatada Canteio a volta do couro E um par de esporas prateadas Sai o beliscão do couro Lembo da alma a esperança E hoje em frenar o namoro E o três oitão das confiança Pra causar um desaforo E o três oitão das confiança Pra causar um desaforo Morte da China mais linda Pra bailar decolatada E se não souber dançar Ensino e não cobro nada Depois que meto o cavalo Seja lá o que Deus quiser E sou do tempo Que os homens ainda gostavam De mulher Morte da China mais linda Pra bailar decolatada E se não souber dançar Ensino e não cobro nada Depois que meto o cavalo Seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo Que os homens ainda gostavam De mulher A coordenada ao gemido A polvoadeira levanta E eu já deparo encardido Arrasto o pé na bailanta Vou coxichando no ouvido Meus segredos pra percantar E bem campante Convido pra tomar o que? Asa! Ceremo o selo na capa E ali troquemos carinho Tô jurado e amor eterno Ninguém quer morrer Sozinho, mas Não me tentei a morena Porque tu é flor cheia de espinho E eu tô louco de vontade De te arrastar Pra meu ninho Mas eu tô louco de vontade De te arrastar Pra meu ninho Vou tirar a China mais linda Pra bailar de cola natada E se não souber dançar Ensino e não cobro nada Depois que meto o cavalo Seja lá o que Deus quiser Só do tempo que os homens ainda gostavam E se não souber dançar Eu tô louco de vontade E se não souber dançar Depois que meto o cavalo Vou tirar a China mais linda Pra bailar de cola natada E se não souber dançar Ensino e não cobro nada Depois que meto o cavalo Seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo que os homens ainda gostavam De mulher Apresentar essa gauchada em cima do pau Começando por esse baita guitareiro Filho de São Gabriel O carinho e o aplauso Pra Rafael Tatu Alves Lá na ponta esquerda Ele é filho de Camacuã Um querido irmão Um querido amigo E este grande gaiteiro Que nos acompanha na cordeona branca Uma salva de palmas Pra Bruno Aires Da cidade de Camacuã Do contrabaixo Ele carrega no sangue A história dos grandes guitareiros Através do seu pai Meu compadre Marcelo Caminha Meu afilhado Meu filho emprestado Que hoje está conosco no palco E nos acompanha Desde o começo da nossa carreira Lembra Marcelinho? Eu era bem pequenininho Eu queria ter jogado no vaso do banheiro Aqui atrás dele Ele diz assim De novo, de novo, de novo Pra mim é um prazer enorme Estar com o meu afilhado Aqui nesse palco Marcelo Caminha Filho Nos acompanha na percussão Esse querido irmão Também um querido amigo Baita músico Baita instrumentista Da cidade de São Leopoldo Uma salva de palmas Pra Rafa Martins Na percussão A estampa Da região da campanha A raiz da nossa tradição É o que sustenta esse gaúcho Justamente faz pulsar Este coração Que defende A nossa cultura E a sua identidade Que é de todos nós O carinho, o aplauso O respeito pra meu irmão Rogério Melo Queria fazer um agradecimento especial A toda a equipe da sonorização Pessoal Som e Luz Ronaldo Oficina da Música A toda essa equipe Muito obrigado E deixar um aviso Pra vocês Grisada Amanhã de amanhã Nós vamos fazer Um jornal aqui de novo Acordamos toda essa turma Cedinho Pessoal Muito obrigado Pelo carinho de vocês Que nosso grande arquiteto do universo Proteja todos E ilumine Com muita saúde Muita paz Muita saúde Aos profissionais Que fazem esses momentos João Bosco Ayala Amigo Renato Gente Que tem o nosso DNA Moçando É um momento mágico E ainda temos mais magia Amanhã Aqui no palco Um dos grandes ícones Um esteio da nossa música Mano Lima Também estará junto Mas vamos barrigar daqui Cantando Vamos Ele é cordeira Bruno Baile Vou tirar a China mais linda Pra bailar de cola atada E se não souber dançar Ensino e não cobro nada Depois que meto o cavalo Seja lá o que Deus quiser Pois todo o tempo Que os homens já gostavam De mulher Hoje na China mais linda Pra bailar de cola atada E se não souber dançar Ensino e não cobro nada Depois que meto o cavalo Seja lá o que Deus quiser Pois todo o tempo Que os homens já gostavam De mulher E tá feia a coisa hein Marulão Hoje na manhã bonita Incruzado em todo o rio Grande graça E homem que gostou de mulher Tem ou não tem? Graças Forte abraço Grande abraço Fiquem com Deus Amém 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 Obrigado.